Ahn, 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 ahn O JP é 7 carai, vem do mandelão O JP Gustavo Araújo, pô, aceita vai 16 e 16, alguém tá pensando em mim Deve ser aquela piranha querendo dar pra mim Noite passada ela se eu tô gostosinho Foi mal piranha, lá babou o novinho Ô chacoalha tua popa e bate, bate, cabum de mim Bate, 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 cabum de mim Ô chacoalha tua popa e bate, cabum de mim Ô chacoalha tua popa e bate, cabum de mim Ele é que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Ele é que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Ele é que taca o palas puta e as puta que pagam hotel 16 e 16 alguém tá pensando em mim Deve ser aquela piranha querendo dar pra mim Noite passada ela sentou gostosinha Foi mal piranha, lá babou o novinho Ô chacoalha tua popa e bate, bate, cabum de mim Bate, 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 cabum de mim Ô chacoalha tua popa e bate, cabum de mim Ô chacoalha tua popa e bate, cabum de mim Então tá Ele é que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Ele é que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Ele que taca, upa nas putas e as putas que pagam hotel